Aqui em Santana do Cariri, um dos principais atrativos é o Pontal da Santa Cruz. Eu estou no mirante do Pontal, daqui a gente vê o centro urbano de Santana e aqui a gente vê a vilazinha de casas que fica no sopé da Chapada. O acesso não é ruim, a estrada de terra, mas não é uma estrada ruim. É bem orientada, é fácil de chegar. E aqui a gente tem o cruzeiro, o cruzeiro mais antigo e tem esse outro cruzeiro aqui que foi construído posteriormente. Tem a capelinha de Bom Jesus e essa questão da construção da capela e do cruzeiro tem uma questão interessante e é relativa ao sobrenatural. As questões sobrenaturais da nossa região. Se conta que a população dessa vilinha aqui relatava em Santana que havia um cão, um assombro, enfim, vários fenômenos na cidade, na cidade não, no Pontal, nessa localização. E aí por conta disso foram em Romaria e chegando aqui, colocaram esse cruzeiro, fizeram as suas preces e posteriormente construíram a capelinha de Bom Jesus com o intuito de dar fim a essa assombração. Bom, o fato é que o Pontal hoje é um ponto turístico, sobre a assombração a gente não sabe, não tem mais nenhum relato, mas a capelinha de Bom Jesus está aqui. Olha o interior dela como é lindo, um altar todo em madeira, umas esculturas muito bonitas e fica aberto para visitação. Então, o Pontal, além da vista bonita, dessa questão dos causos de assombração daqui da região que envolvem ele, ainda tem uma gastronomia boa. É uma das melhores opções de restaurantes aqui de Santana. É o restaurante do Pontal e tem um valor até bem acessível. Então, quem quiser vir conhecer Santana, fora o restante das coisas que estão no canal, também pode visitar o Pontal, que é uma ótima pedida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.